Bom dia, Pitório. Prazer estar aqui com vocês. Estou parado na estrada hoje, mas vamos lá. É um prazer imenso estar aqui. É bom te ouvir. Aliás, Daniel, pra falar de uma oportunidade pra quem deseja viver e trabalhar nos Estados Unidos e possui passaporte de país contratado comercial. Queria que você falasse dessa oportunidade, Daniel. Bacana, Pitório. Muitas pessoas estão querendo vir pros Estados Unidos e, obviamente, a primeira preocupação que elas têm é a forma de ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos, ou seja, de monetizar em dólar, pra não ficar trazendo dinheiro do Brasil, principalmente nessa época em que o dólar está quase 6 para 1. Então, muitas pessoas acabam se preocupando. E essas pessoas que têm passaportes de países que fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos, muitos países da Europa, a grande maioria, na verdade, dos países da Europa, alguns países da América Latina, muitos países da Ásia, acabam fazendo parte desse tratado e é a possibilidade pras pessoas fazendo a aplicação do visto E2. Com o visto E2, essas pessoas têm que abrir um negócio aqui, onde elas vão ser os gestores, onde elas vão ser os gerentes, o operador desse negócio, e esse negócio vai dar pra ela a possibilidade de ter uma renda em dólar e ficar legalmente dentro dos Estados Unidos, com a sua família, trabalhando e trocando a sua vida normalmente por aqui. Agora, Daniel, quando a gente fala de investir, a gente está falando, por exemplo, de tecnologias inovadoras, e aí tem um exemplo de máquinas de limpeza laser. Veja, pode parecer um negócio, mas é uma oportunidade de investir em algo que vai te dar a possibilidade de viver e trabalhar nos Estados Unidos, né, Daniel? Exatamente. Esse foi um dos business que nós abrimos aqui pra um cliente nosso. Eu, particularmente, não conhecia esse nicho de mercado, ele ficou muito feliz, porque a máquina em si, ela custa razoavelmente barato, né, uma máquina que você compra aí por 10, 12 mil dólares, e essa máquina faz limpeza a laser de diversos, diversas peças, diversos móveis, diversos, até peças de carro, pra fazer manutenção de carro. Tem muitas pessoas contratando esse meu cliente, que são de dealers, que são de lojistas de carros. Então, eles compram um carro em leilão, por exemplo, fazem uma limpeza mais profunda, principalmente na questão da região do motor, por baixo do carro, pra ficar realmente tudo bem limpinho, bem bonitinho, e na hora que o cliente chegar, o carro acaba valorizando. Então, eles gastam aí 300, 400 dólares pra fazer uma limpeza dessa, e acabam ganhando aí 2, 3 mil dólares a mais no valor do carro. Outras coisas que as pessoas têm feito também bastante, é fazer a esfoliação de peças de metal no laser. Então, por exemplo, a porta da minha casa, ela é inteirinha de ferro pintada. Se eu quiser pintar a porta da minha casa, que eu vou fazer agora, no próximo mês, eu vou ter que fazer toda a esfoliação daquilo. Muitas vezes a esfoliação ali é química, eles colocam ali um produto que vai descolar a tinta do metal, e aí eles fazem uma nova pintura por cima. Com o laser, não precisa disso. Você, além de não fazer a questão química, que vai acabar poluindo e tendo até o risco de saúde, por causa do cheiro daquilo, o laser vai simplesmente esfoliar tudo ali, e a pessoa vai fazer o repinte por cima. Então, esse mercado tem se mostrado muito bacana, essa sugestão veio de um cliente nosso, que acabou fazendo esse projeto, e deu super certo, ele está super feliz aqui, e eu recomendo para as pessoas que queiram fazer também. E entendo que é um investimento relativamente baixo para conquistar um visto de investidor, o E2, né, Daniel? Exatamente. É um investimento baixo, por ser provisto do E2, não existe um limite mínimo, nem um limite máximo, né, a legislação fala aí num capital substancial, e o substancial a gente interpreta como aquilo que é necessário para a implantação do negócio. Não mais, não menos, é o necessário para a implantação do negócio. Justificou que o negócio pode girar, pode acontecer e pode se estruturar com aquele tipo de investimento, não há qualquer outro tipo de restrição. E com detalhe, mais uma vez, a gente está usando a experiência do Daniel Toledo para te mostrar que há um caminho legal para chegar aos Estados Unidos, inclusive com o status diferenciado de investidor, o E2. Por quê? Porque ainda tem gente que insiste no caminho que aparentemente é mais fácil, mas pode ser sem volta e fatal, né, Daniel? E hoje, inclusive, Pitólio, eu vi uma notícia que saiu na NSPC contando que o número de pessoas que estão chegando hoje na fronteira do México com os Estados Unidos reduziu em 200%, ou seja, o México agora, por causa do tratado com os Estados Unidos, está restringindo a passagem das pessoas pelo território mexicano. Então, quem estava ali agora está conseguindo vir e está tentando chegar dentro dos Estados Unidos. Mas pessoas novas que estão tentando entrar pelo sul do México, cruzar pelo México ou chegar via aérea no México com intenção de entrar nos Estados Unidos, eles estão mandando de volta para o país deles. Ou seja, está ficando cada vez mais difícil, graças a Deus, a entrada dessas pessoas pelas vias mais difíceis e mais arriscadas. Imagina se esse já começou a pagar o coiote, já começou a fazer o pagamento, pode ter a chance de estar perdendo o dinheiro definitivamente, além do risco de perder a vida, né? Eu duvido que coiote devolva dinheiro, né? Eu duvido. Eu também duvido. Inclusive a vida de muitos que já se foram em função dessa aventura trágica, né, Daniel? Exato. Paga para, infelizmente, correr esse risco absurdo e muitas vezes perder a vida. Perfeito. Esse é Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional, conversando e trazendo dicas valiosas para você que agora quer investir nos Estados Unidos e conquistar esse visto E2, o visto de investidor. Daniel, bom final de semana. Obrigado por conversar conosco.